Oi, estamos ao vivo, vamos lá. Massa, massa, massa. Boa noite, galera. A gente provavelmente já fala que todos os professores... Será de importância e o prazer de participar de um projeto como esse, né? Dada a referência que o CEAP é para toda a categoria, para todo o grupo de professores, né? E a oportunidade de participar de um projeto dentro do CEAP, que tem outras áreas de atuação. Mas que, particularmente nessa área, eu meio que participo de um grupo bacana e estou dentro da minha história porque eu também venho de escola pública. É mais aquela coisa toda que quem assistiu àquela aula inaugural deve ter escutado. Mas que eu tenho que passar por essa realidade. Desde a primeira série lá, do antigo primário até a universidade, eu nunca passei por uma universidade privada, ou uma instituição privada. Sempre em rede pública. E muita vontade de fazer esse trabalho com você. Eu estou, como se diz em popular, eu estou no gás total. E aí, galera... Vamos fazer umas agendadas. E deixar claro para vocês que nós vamos interagir através das lives, mas que tem o Moodle também, né? A plataforma Moodle, que a gente disponibiliza material, videoaulas e tal. E que, nas lives, a gente pode trazer esse material da plataforma para alguma discussão que vocês queiram. De questão ou de teoria. Bom, qualquer que seja a necessidade, a gente está aqui para dar esse suporte. Beleza? Vamos, então, começar dizendo o seguinte. O nosso tema da aula de hoje, da nossa live, é razão. A prova do Enem respeita uma matriz, tá? Uma chamada matriz de referências do Enem, onde a matemática, ela sai da condição de disciplina e passa a ser a área do conhecimento. A gente já sabe disso. Não estou falando nada novo, né? Matemática, linguagem, humanidades e natureza. E redação, claro. A matemática, ela tem 45 questões só a matemática, tá certo? E essa prova, ela tem particularidades que, antes de começar o assunto razão, eu comecei... Eu escolhi um assunto, assim, muito pequeno, mas muito recorrente. Cai demais esse assunto, tá? Para caber, nesse tempo que nós temos hoje, para caber uma abordagem pequena, né? A gente vai fazer isso ao longo dos encontros, mas eu vou fazer uma abordagem sobre algumas características da prova que são importantes que a gente conheça para que a gente entre na prova e entendendo algumas propostas. Então, além de fazer questões, muitas questões que nós vamos fazer, eu vou fazer algumas sinalizações sobre características que, quando você reconhece na prova, você se relaciona de forma diferente com as questões, entenderam? Então, a ideia é... Eu vou falar bem objetivamente sobre as características da prova e, em seguida, eu começo a falar de razão, tá certo? E aí, eu conversei com o Bruno, nós acertamos o seguinte... Antes de ser professor, eu fui músico, não sou mais, tá? Mas ainda lembro algumas coisas. E eu sei que a gente chega a essa altura do dia, vindo dessa realidade, né? Que eu conheço bem de perto, eu vivi. É uma jornada de trabalho e tal. Aí eu queria abrir a nossa aula fazendo uma única melodia para vocês, que, na verdade, funciona para mim como uma terapia. Cada vez que eu toco essa música, eu escuto o que ela diz e eu acho que me reanima, me dá um gás para continuar, tá certo? Então, eu vou pedir licença para tocar uma única música e a gente manda brasa aí no Enem, que é isso que a gente quer também. Também, tá? Deixa eu pegar aqui e ver, ó. Aí, gente. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, porque senão eu não escuto. Eu não me escuto. Assim... Assim... Me pede um pouco mais Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa E recuso, faço hora e vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E algo disso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco da ciência Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Quando tu mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Pois é, galera É com essa energia que eu quero Dar o pé inicial com vocês, tá? Vamos, na medida do possível Fazer Vou tirar isso aqui Que vai me fazer Na medida do possível Vamos fazer Encontros Que tragam leveza E que façam que cada um Se reconheça dentro dos seus projetos Mas não estamos naqueles Caio, a qualidade do áudio caiu, Caio Caio, a qualidade do áudio caiu, Caio Até vocês naturalizarem esse entendimento E já olharem para a questão Só que é um processo A partir de hoje Todo mundo já está assim Vai terminando E vai construindo Essa forma Beleza? Então é o seguinte Primeira característica Que é uma coisa Que é importante Que Deus saiba A prova de língua É corrigida Pela teoria Resposta do item TRI A teoria Resposta do item Algumas pessoas Falam umas coisas Que não são procedentes São verdade Tipo assim As questões têm peso Não as questões não têm peso As questões têm O agravamento da pessoa Quanto ao grau de dificuldade Então a questão pode ser fácil Média ou difícil Tá? A distribuição É que metade da prova Seja de questões médicas Nível de dificuldade médica Ok? Você pode falar Pô, Carmo, a prova tem 45 metades São 22 ou 23 questões Caio, a gente está te ouvindo Muito mal, Caio Caio A gente está te ouvindo mal Por favor Só que o bacana Nisso tudo É que quem disse A questão de paz e médio Difícil São vocês Tá? Não é o professor Que disse a questão de paz e médio Não As questões São pré-testadas Tem um parâmetrozinho Que é tudo E tem Que não vai detalhar Porque tem uma quantidade de matemática Que eu acho que não vale a pena E depois tem a pós-testada O que é que significa pós-testada Que eu faço mais Talvez eu falo A pré-testada A gente gosta disso A pré É quando a prova é aplicada Algumas questões são aplicadas E o desempenho dos alunos É difícil E a questão da paz É difícil Então, assim Se o índice Se poucas pessoas acertarem A questão É porque é difícil Se essa quantidade de acertos Subiu Esse pouco é ok De tudo que não tem Se tem que ser De nada Tá? Se esse índice de acertos Subiu Ela vai ser De nada A questão de abalha A quantidade de acertos É melhor Tá? Então, essa Desculpa Desculpa Uma inversão Se um terço Acerta Um índice de acerto Baixo Significa que a questão É difícil Tá? Quando o índice de acerto Avança E fica maior Mas não se passa A aproximadamente A questão é chamada A questão De nível De dificuldade médio Mas A simples A questão É porque a questão Na verdade É uma questão Básica Tá? E aí A ideia da teoria Da resposta Bíblia É a seguinte Se você acerta Uma questão Difícil E erra Uma questão Fácil Ele desqualifica O seu acerto E aí você perde A questão Fácil E a questão Difícil Que você acertou Você cumpriu Ou menos Porque ele entende Que o seu acerto Ele é um acerto Que muito provavelmente É um acerto Seria mais ou menos Isso Usando uma linguagem Mais simples O áudio está baixo Chegou uma mensagem Aqui Como é que está o áudio Isso Caio Quando você tirou O headset Caio O microfone Caiu O volume do microfone Caiu Absurdamente Volte com o headset Porque você desligou ele E a qualidade ficou ruim Entendeu? Volte com o headset Que estava ótimo O Bruno Precisa do seu suporte Melhorou ou não, né? Liga Você tem que ligar o áudio O áudio do headset Como ele estava O áudio do headset Como ele estava E o que ele disse? Você desligou aí Quando você tirou ele Um, um Seria interessante Entrar de novo Eu acho Eu acho que Tenta, Caio Tenta Vamos lá Vamos lá Fazer isso rápido E agora? Agora melhorou, né? Melhorou muito Boa Que massa Opa O quadro Está total Está de boa, né? Aí dá Aí dá Pronto Bom, galera Tem algum ponto específico Que eu devo voltar? O que você me diz aí? Eu acho que você tinha que voltar Em cinco minutinhos Porque eu já estou tentando Falar com você Há uns cinco minutinhos A música pelo menos chegou A música Tudo ok Tudo ok Então vamos lá, galera Vamos São as realidades Várias Da tecnologia, né? Veja só Eu estava falando Que a prova do Enem Ela tem Características próprias Eu vou precisar Redimensionar As coisas que pensei, tá? Então a prova do Enem Ela tem características próprias E que é legal Quando o aluno Reconhece Essas características E começa A olhar para a prova Não só pensando Na questão Mas na característica Que ela traz Ou que cada questão traz Então eu falei Da TRI Eu vou pedir licença Para a gente falar De extrator E Mais oportunamente Ou no final da abordagem Eu falo Da TRI Beleza? Então eu vou falar o seguinte Eu vou só mostrar Para vocês o seguinte Ó Digamos que eu lhe dê Uma situação Só para vocês terem uma ideia Tá? Digamos que eu lhe dê A seguinte situação Eu dou Uma sala retangular Aí eu digo Que aqui tem Seis metros Seis metros E que aqui Essa largura aqui É de Sei lá Eu vou chutar, tá galera? Cinco metros Beleza? Qual é a área Dessa sala? Eu não estou dando assunto Eu quero mostrar uma cara Para a gente Da prova, tá? O retângulo A área base Vezes altura Tudo bem? C vezes cinco Trinta Trinta E a gente vai lembrar Isso tudo aqui, tá? Trinta metros quadrados A sala tem, tá certo? Ok Aí digamos Que eu vá Usar Para Botar cerâmica no chão Eu uso Em um tipo de cerâmica Que custa Eu vou chutar também Vinte reais Por metro quadrado Tá certo? Aí Essa Isso eu vou dar É questão do carro Tá? Agora eu vou montar um textinho Preste atenção no texto Porque Eu vou botar um elemento no texto Que eu vou usar Para Como assim Se você não prestar atenção A esse detalhe Eu vou botar uma resposta Lá no meio das alternativas Uma das alternativas Eu vou botar Uma opção Que se você não prestar atenção A esse detalhe Você vai fazer A conta Vai ter que marcar E essa coisa Que você vai marcar Você vai marcar Por distração E isso é chamado De distrator Tá certo? Então digamos que eu faça O seguinte texto Caio pretende Assentar piso Na sala da sua casa Que tem Seis metros de comprimento Ou cinco metros de largura O profissional Que vai fazer O assentamento Do piso Das pedras Ele recomenda Uma compra Da metragem Com aumento De dez por cento Tá? De por quê? Porque na hora De fazer os cantos Tem que cortar pedra Às vezes a pedra quebra Então tem sempre perdas Aí o texto Sinaliza Que a sala tem Cinco metros Seis metros De comprimento Por cinco de largura E diz que É recomendável Que na hora De comprar as pedras Que se cumpre A quantidade Aumentada Em dez por cento Por conta Desses detalhes De cantos De tal Que na hora De cortar pedra Por conta das pedras Tá? Ok Aí ele diz assim Caio foi a uma loja E encontrou Uma pedra Do seu agrado Que custava Vinte reais De pedra quadrada Respeitando A sugestão Do profissional Que vai fazer O assentamento Das pedras Quanto Caio Vai gastar? Tá certo? Então a ideia É Primeira coisa Ele não me deu Isso aqui Ele me deu Só o cumprimento Da sala E disse que a sala Era retangular Tá? Quando eu calculei a área Faço base Desaltura A área Retangular Deu 30 metros quadrados Ok 30 metros quadrados Aí De posse Dessa área Cada metro quadrado Custa R$20 Então Se eu fizer São 30 metros Quadrados Cada metro quadrado Custa R$20 Então eu vou gastar 30 vezes R$20 E isso dá R$600 Tá certo? Então Na hora Que ele bota as alternativas A B C D E Em algum momento Ele vai faltar Sei lá R$600 O valor Que o cara Vai gastar Na compra Das pedras É Galera O que que tá faltando Número Na minha conta Que Que me fez Me trouxe Essa resposta E essa resposta Por distração Eu posso achar Que é a verdadeira E ela estará lá Como distrator Tá? A ideia É que o pedreiro Sinalizou Que a pedra Na hora de comprar Eu tinha que fazer Um ambiente De 10% Na compra Então Se a área Deu 30 metros Quadrados Quanto dá 10% De 30 metros Quadrados Bom 10% De 30 Né Pessoal Só um detalhe Nós vamos falar De cálculo percentual E isso vai ser Muito bem sinalizado A minha intenção Agora Não é que a gente Saiba fazer Essa questão É que a gente Compreenda A ideia Do distrator Então 10% De 30 Dá 3 Beleza? Então Na verdade Na hora de comprar Eu vou fazer 30 metros Mais os 10% Dá 3 metros Então eu tenho Que comprar 33 metros Quadrados De piso Essa é a compra Que eu vou fazer Como um metro quadrado Custa 20 reais Então eu vou gastar 33 Vezes 20 Isso vai dar 660 reais Então tem uma outra Letrinha lá Em algum lugar Que vai dar 660 reais E a resposta É esta Mas por distração Você pode Marcar Esta aqui Então A prova Ela sempre Tem distrator O que é distrator É aquilo Que por distração Você reconhece Como verdadeira Mas na verdade Não é a opção Que a resposta É correta Está certo? Então a gente vai precisar Tomar cuidado Com essa realidade Beleza turma? Deixa eu Ir para O que interessa Agora Bom Essa característica É uma coisa Que eu queria Chamar a atenção Agora eu vou começar O tema da aula Propriamente Que é Razão Tranquilo? Esse tema foi Estrategicamente Escolhido Eu vou apagar isso Ok? Vamos lá Ó A gente tem Esse material Que eu vou usar Agora Ele está disponível Lá na plataforma Mundo Para vocês Está certo? Então vocês não precisam Anotar absolutamente Nada Eu escrevi a teoria Como eu falo Para que vocês não Precisem ficar preocupados Com anotações Depois você chega lá Lê o material Pequenininho Bonitinho Você vai dizer Caio Eu estou escutando Caio e falar Vai ser legal Você vai ver Então não precisa copiar Só as resoluções Dos exercícios Está certo? Então É É o seguinte Quando você tem Dois números Dois números A e B Então considere Os números Os números A e B Esse B Esse B Ele não pode ser zero A razão Entre os números A e B É Algo quociente Entre eles A divisão Então por exemplo Eu escrevo assim A B O B não é zero Não pode botar zero Aqui embaixo Né Ou Qual é a razão Entre dois e três Eu escrevo assim A razão entre dois e três É isso Beleza? Aí leia essa razão Aí você lê Dois terços Não é adequado Embora essa razão Ou seja Dois terços Ok? A leitura que você deve fazer Ó Se eu boto A sobre B A leitura é A Está para B Então quando eu pedi Para você ler essa razão Você não vai ler dois terços Você vai ler dois Está para três Ou você lê simplesmente Dois para três A razão é dois para três Pessoal A forma de ler a razão Já diz Qual é o objetivo Para que Onde é que eu uso isso? Eu uso razão Quando eu quero Dizer como duas realidades Se apresentam relativamente Tá bom Fala um pouquinho Né? Assim elaborado O que eu estou dizendo é o seguinte Que uma determinada grandeza Cada vez que eu conto duas delas Eu conto três Uma outra grandeza Que eu estou relacionando As duas entre si Ora O que eu vou fazer? Eu vou repetir Isso está no material Você não precisa não Eu vou escrever um pouquinho Mais para lá Vou apagar isso aqui Vou pensar no seguinte Vamos lá Digamos que eu Digamos que eu tenha um grupo Com cinquenta pessoas Só que essas cinquenta pessoas Elas são divididas assim São trinta Homens E vinte mulheres Beleza? Cinquenta pessoas Aí você me pedia assim Qual é a razão Tá? Qual é a razão Entre o número de homens E o número de mulheres? Pessoal A razão entre o número de homens E o número de mulheres É a fração que eu escrevo Onde Em cima Eu coloco o número de homens E embaixo Eu coloco o número de mulheres Olha o que fica legal Olha Eu escrevo assim Trinta E vinte aqui Tá? Detalhe importante Eu posso fazer uma simplificação Nesta fração Posso Dividir Cancelando esse zero Por esse zero Beleza? Então isso aqui vai dar Assim Desculpe Invertir aqui Aqui vai dar Assim Tá? Pessoal Razão entre homens E mulheres Trinta homens E vinte mulheres Escrevi Simplifiquei Essa é a resposta Como é que eu leio A razão entre homens E mulheres? Será que é legal Eu ler três meios? Não é uma boa ideia Se você ler Como a gente combinou Fica muito claro O que é que eu pretendo Com esse assunto Se ligue A razão entre homens e mulheres É três para dois Tá? Três para dois O que é que você entende O que é que eu digo A senhora Naquele grupo A razão entre homens e mulheres É três para dois Eu estou lhe dizendo Que naquele grupo Cada vez que eu conto Três homens Eu conto duas mulheres Tudo bem? Então eu mostro Como homens e mulheres Estão distribuídos Se liguem Que essa razão Três para dois É a forma Como homens e mulheres Estão distribuídos Mas observe que No grupo Eu não estou falando De cinco pessoas Eu estou falando De trinta homens E vinte mulheres Tá certo? Então quando eu escrevo A razão A razão Representada Das quantidades Eu preciso significar E essa razão Ela diz como Aquele grupo Se apresenta Tá certo? Então eu posso Me pedir uma outra razão Por exemplo Digamos que Em vez de pedir a razão Entre homens e mulheres Eu peço a razão Entre homens E o total De pessoas Do grupo Então vai ser A razão entre homens E o total De pessoas Do grupo Quantas pessoas Estão no grupo? Cinquenta Então A razão entre homens E o total De pessoas Do grupo É essa fração Está representada Por essa fração Que eu escrevo Quando eu coloco Aqui em cima O número de homens E aí embaixo Do número de pessoas Do grupo Por quê? Porque a razão De vida foi Entre homens E o total De pessoas Do grupo E aí De novo Eu posso fazer Essa simplificação E aí a razão Vai ser escrita Assim E essa razão Como é que eu leio? Vocês lembram? Eu leio A razão entre homens E o total De pessoas Do grupo É três Para cinco Significando dizer Que eu conto Três homens Em cada cinco Pessoas Do grupo Eu poderia dizer assim Para cada cinco Pessoas Do grupo Três são homens Tranquilo? É essa a intenção Onde é que pode Onde é que cabe O destrutor aqui? Eu vou mostrar A ideia do destrutor Fazendo a restaunir Da lista Que vocês Vão acessar Na plataforma Depois Não sei se já acessaram Mas o Bruno Vai botar essa questão Na tela Para a gente Agora Vamos lá Bruno Aí massa Valeu Só vou precisar Apagar isso aqui E aí vocês vão ver A primeira questão Então Vamos pegar a coisa Do Enem Para fazer Vamos lá Vamos lá Pode ver Ele diz o seguinte Em certo teatro As poltronas São divididas Em setores A figura Apresenta A vista Do setor Três Desse teatro No qual As cadeiras Escuras Estão reservadas E as claras Não foram vendidas Tá? Aí ele vai fazer Uma pergunta Ou vai solicitar Alguma coisa A razão Que representa A quantidade De cadeiras Reservadas Do setor Três Em relação Ao total De cadeiras Desse mesmo Setor É Bom galera Ele quer o que? A razão Entre cadeiras Reservadas E o total De cadeiras Do setor Bom Qual é o primeiro Desafio que eu vou ter aí? Eu vou ter que contar As cadeiras Obviamente Eu percebo Que as cadeiras Estão organizadas De modo Que nenhuma cadeira Estatura de fila Se eu considerar Filas horizontais Eu tenho Se vocês contarem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete De nove, dez Então São Quantas De dez Considerando as filas Horizontais Tá? Então eu tenho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ora Se eu tenho sete Filas de dez Eu não preciso contar As cadeiras Uma a uma Eu sei que são Dez Ou sete Ou dez sete vezes Pode ser Se eu tomar Com referência As verticais São filas de sete Mas são dez Filas de sete Então eu tenho Dez, sete vezes Ou sete, dez vezes Não importa Se eu vou considerar As filas horizontais Ou verticais Eu multiplico A quantidade De dez Da horizontal De uma fila Com a quantidade De sete Que é a quantidade De cadeiras Na fila vertical E eu concluo Que o setor três Tem portanto Setenta cadeiras Tá? Então eu tenho Um total De setenta cadeiras Tá certo? E as cadeiras Reservadas As reservadas As reservadas São escuras Então eu vou contar Essas escuras Vamos contar na vertical Primeira fila vertical Quatro cadeiras Mais uma na segunda Cinco Mais cinco Na quarta fila Dez Doze Quinze Dezessete Então aqui eu tenho Dezessete cadeiras Tá certo? Ok Tá Aí agora eu vou responder O que ele pergunta Por que ele quer A razão Entre o número De cadeiras Reservadas E o número Total De cadeiras Pô galera A resposta vai ser Como é que eu escrevo Essa razão? Quantidade de cadeiras Reservadas Sobre O total de cadeiras Setenta Tá? Bom Escrevi A fração Que representa A minha razão Como é que eu leio isso? Eu leio Dezessete Para setenta Se for possível Simplificar Essa fração Eu simpico É por dois É por três Não Porque dezessete É o primeiro Depois a gente vai Lirar o que eles estão bem Tá? Mas Essa fração Ela não pode ser Simplificada E a razão Entre O número De cadeiras Reservadas E o total De cadeiras No setor É dezessete Para setenta Que é compatível Com a letra A Galera Acabou a questão É só isso Tá certo? Se a gente for observar Ainda Nas Nas alternativas Nas opções Por exemplo A letra Tem dezessete Para cinquenta e três Quem escolheria Essa questão Por distração Pensou De que forma Pensou assim Ah Se são setenta E dezessete Estão marcadas Estão reservadas Então para setenta Faltam cinquenta e três A resposta é Dezessete Para cinquenta e três Ora Dezessete Para cinquenta e três Seria a razão Entre o número De cadeiras Reservadas E o número De cadeiras Como é que ele traduz Não for Vendidas Então A razão Entre reservadas E o número De cadeiras Não vendidas Aí seria dezessete Para cinquenta e três Então você só tem Que prestar atenção Ao comando da questão Do que ele quer Ele quer uma razão Eu já sei que é razão Eu vou redescrever Uma pração Onde O valor de cima Vai ser Na ordem Que ele dividiu Vai representar Uma coisa Debaixo Outra Mas na ordem Que ele dividiu Razão entre Cadeiras reservadas E o total De cadeiras Então dezessete Sobre setenta Está certo? Aí tem outras Outras opções Então cinquenta e três Sobre setenta Não cinquenta e três Sobre setenta Na letra C Seria a razão Entre o número De cadeiras Não vendidas Porque das setenta Dezessete foram Então cinquenta e três Não foram E o total A letra C Seria isso A letra D Seria a razão Entre não vendidas E reservadas E a letra S Seria a razão Entre o total E as cadeiras Reservadas Que é setenta Sobre setenta Então quando ele Diz uma razão Eu tenho que respeitar A ordem A razão entre Isso e aquilo É o número Que expressa isso Sobre o número Que expressa aquilo Beleza turma? Simples assim Está certo? Ok Vamos agora Fazer o seguinte Eu vou Voltar A intenção É que a gente É que eu estou lendo A questão aqui No menos A intenção É que a gente Faça Sempre isso A gente Apresenta uma teoria E na medida Que a gente Apresenta essa teoria A gente vai lá Peça uma questão Traz E aí Debate essa questão E entende O que é que Estratou O que é que não é E aí vocês vão Começar a perceber Se eu vacilasse Eu ia largar aquilo Mas isso não é Vou ver quais são Estratou Hoje não precisa Vocês naturalmente Na nossa caminhada Vocês vão se apropriar Dessa Desse comportamento Vocês vão naturalizar Esse processo Está certo? Bom galera Vou apagar Se vocês quiserem Tentar a tela Tá Porque aqui é a questão 1 Esqueci de escrever aqui Essa foi a questão 1 Da lista Referente ao fundo Razão Está certo? Vou apagar isso aqui Legal? Bom Vamos lá Olha só Tem uma observação ali A observação é a seguinte Vamos lá A observação é a seguinte Toda vez que eu tiver Uma razão Por exemplo 35 para 100 Toda vez que esse valor Aqui embaixo Por 100 Essa razão 35 para 100 Toda vez que aqui embaixo Por 100 Essa razão é chamada De razão sem decimal Ou razão percentual Ou razão percentual E ela pode ser escrita Assim O de cima Com o símbolo O porcento que a gente já conhece Está certo? Então Então se eu tentei Eu tivesse assim Um número qualquer E aqui embaixo O porcento Eu digo que essa razão É uma razão percentual E ela pode ser escrita E ela pode ser escrita Sobre 100 Ou desculpem Estou viajando Ela pode ser escrita X Por 100 Tranquilo galera? Ok Aí eu dou dois exemplos Por exemplo Se eu escrever 35 sobre 100 É 35% Agora Às vezes O valor de baixo Não é 100 Mas é possível Escrever a forma percentual Vamos lá Digamos que eu calcule Eu escrevo assim 7 7 sobre 50 7 sobre 50 Significa quantos porcento? Ou 7 para 50 Aí eu vou pensar assim Ora Para ser porcento Aqui embaixo tem que ser 100 Mas aqui embaixo é 50 Se aqui embaixo é 50 Para virar 100 Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar por 2 Se eu pegar 50 Multiplicar por 2 Ele vira 100 Mas a gente sabe Que se uma fração Se eu pegar um valor Um termo da fração E multiplicar por um valor Para não alterar a fração Eu tenho que fazer a mesma coisa Com a fração Mas sabe Eu estou falando De multiplicar só Soma Já não vai valer isso Ok? De tração Ok? Se mais multiplicar Ou dividir Pode sim Aí Você não altera a fração Então 50 Virou 100 Porque eu multipliquei por 2 O que é que eu faço? Pego 7 Multiplico por 2 Vira 14 Então esse número Que inicialmente Não tinha 100 embaixo É igual a este número aqui Representa a mesma coisa Que este número aqui E agora eu tenho 100 embaixo E agora sim Eu posso escrever 14% Entendeu? Então ele tem 7 sobre 100 Isso aqui na verdade Significa 14% Por quê? Porque eu dei um jeitinho De transformar isso aqui Em 100 Eu dou um outro exemplo aqui Por exemplo 3 sobre 4 3 sobre 4 Significa quantos por cento? Na verdade 3 para 4 Tem qual é o percentual? Tem Como é que eu faço isso? Bom Como foi que eu combinei? Aqui embaixo De ser quanto Tem que ser 100 Aí você vai pensar Se você escreve 100 E realiza Por que eu fiz com esse 4 Para virar 100? Então Eu multipliquei Multipliquei 4 por 4 Para virar 100 Por 25 4 vezes 25 Virou 100 O que eu tenho que fazer com 3? A mesma coisa Multiplicar por 25 Se você pega 3 Multiplica por 25 Isso dá 75 Tá? 5 Vezes 3 Que é de boa 3 vezes 5 15 A 1 3 vezes 2 3 vezes 1 7 Ok? Então O que eu tenho 3 sobre 4 Eu transformei esse 4 Em 5 De 25 Por 25 E para não alterar Minha fração Eu fiz a mesma coisa Que o governador Faz esse valor de cima Virou 75 E agora eu posso escrever 75% Tá certo? É desse jeito É simples assim Tá? Alguém pode me fazer Algumas perguntas Tipo, Caio E se o número estiver aqui embaixo Você não sabe exatamente Quanto você deve multiplicar Para encontrar esse 100 Pessoal Tem uma técnica para isso Eu só quero dizer para vocês Que nós vamos cuidar De cada detalhe desse Se isso é uma dúvida Não se preocupe Porque você vai ser cuidado Nesse sentido Mas para o assunto razão De hoje Que é um assunto pequeno Que cabe em uma live Tem assunto Que eu não vou conseguir Dar em uma live Eu vou precisar dividir Tá? Mas eu queria começar E terminar Então Algumas operações Algumas coisas Alguns artifícios A gente vai tratar Então as questões Que eu vou fazer Nenhuma vai precisar Desse tipo de coisa Mas É possível sim Que aqui embaixo Seja um número Que você não veja Tão rápido Quanto foi para o cervejo Para virar 100 E aí tem uma outra técnica E eu vou falar Dessa outra técnica Oportunamente Tudo bem? Nós vamos estabelecer Alguns contatos Alguns canais de comunicação Que vocês vão poder Me acionar Tudo beleza aí? Me tira a tua dúvida Num jogador Para todo mundo Ficar afiadíssimo Tá certo? Bom galera Vou apagar isso aqui Tá? E vou dizer a vocês Agora o seguinte É Esse O assunto razão Tem aplicações Interessantes Por exemplo Quando você fala De velocidade média Tá? Vamos pensar isso aqui Eu estou falando De velocidade média Isso não precisa voltar Também Porque está lá Na roxinha Que está apostada já A velocidade média Vai ser Definida Como a razão Ó A velocidade média É definida Como a razão Razão é entre o que? Entre uma distância Percorrida Pelo tempo Gaste Para percorri-la Por exemplo Se eu Faço uma viagem De Trezentos quilômetros Tá? Eu percoei Trezentos quilômetros E a minha viagem Durou três horas Então Se eu quero A velocidade média Dessa viagem Eu divido A distância Percorrida Tá certo? Eu vou me preocupar O professor de física Vai tratar isso Com delta S Ou alguma outra coisa Como ele quiser chamar Mas isso vai representar A distância percorrida Tá? Sobre O tempo Gaste para percorrer Então Se eu fiz uma viagem De trezentos quilômetros Se eu fiz uma viagem De trezentos quilômetros E demorei três horas Para concluir a minha viagem Então a minha velocidade Vai ser Trezentos Dividido por três E esse trezentos Dividido por três Dá o quê? Dá cem Bom Se eu gastei Três horas Para percorrer Trezentos quilômetros Quando eu fiz Trezentos por três Dá cem Isso aqui está Em quilômetros Por hora Tudo bem? Então A velocidade É dividida Com uma razão Tá vendo? Há uma divisão Aqui, tá vendo? Entre onde em cima Eu coloco o tempo A distância E embaixo Eu coloco o tempo Tá? Distância em quilômetros Tem mil horas Então a minha velocidade Vai ser em quilômetros Por hora Beleza? Uma outra Um outro exemplo Interessante Para a razão É a escala Tá? A escala Ela é definida Como A razão Entre Uma medida Que está no papel Por exemplo Estou falando de escala De um desenho Tá? É a medida Que está no papel E a medida Real Por exemplo Digamos que eu É Que eu tenha Uma situação Ó A escala Ela é definida Com Isso aqui galera Dzinho Sobre desão Não precisa se preocupar E se tornando Também Então O que é o desenho É o tamanho Que está no papel O comprimento A medida Do comprimento No papel E o que é Desão É a medida Do comprimento Na realidade Então Então por exemplo Se eu lhe disser Que um desenho Foi feito Numa escala Digamos É Um Para Cem Eu posso escrever Assim Acho que eu posso escrever Assim Tá? Eu poderia escrever Assim Um para cem Também Ok? Um para cem Isso significa Que Cada Uma unidade De comprimento No papel Representa Cem unidades No real Por exemplo Se eu desenho Se eu faço um desenho De um retângulo Tá? Aqui é o desenho Aqui é o desenho Aí eu uso aqui Eu uso aqui Digamos 20 centímetros E aqui 10 centímetros Isso significa Que quando eu pego Por exemplo O comprimento É 20 A medida No papel E a medida real Tem que ser representada Com a escala 1 sobre 100 Então Se eu tenho 10 centímetros Aqui E a escala é 1 para 100 Significa que Cada um centímetro Que eu tenho Aqui no meu desenho Ele representa 100 centímetros Na realidade Se eu tenho 10 centímetros Aqui por exemplo Esses 10 centímetros Vão corresponder A quantos centímetros Na realidade? Ora Se cada centímetro Representa No papel Representa 100 centímetros Na realidade Se eu tenho 10 centímetros Aqui nessa medida De comprimento Então eu vou ter 10 vezes Vezes 100 Tudo bem? O que seria isso? 10 vezes 100 Dá Dá mil Então Esses 10 centímetros Aqui na escala 1 para 100 Representa uma medida Que é Mil centímetros Mil centímetros 10 metros Tudo bem? Vamos trabalhar Só com centímetros Essa aqui Se aqui Está 20 centímetros E a escala É 1 para 100 Significa que Cada centímetros Desses 20 Está representando 100 centímetros Da realidade Então se eu Vim 20 centímetros Aqui Na realidade Eu tenho 100 vezes 20 Tudo bem? Que dá Dá 12 mil Então Se eu tenho 20 centímetros Aqui no desenho É porque na realidade Eu tenho 100 vezes isso Que eu tenho 12 mil centímetros Tudo bem? Vou fazer o seguinte Vou apagar isso aqui E eu queria Trazer uma outra Uma outra situação De questão Bom, eu vou apagar Tá? Eu vou quebrar um pouquinho A obra ali Nas perguntas Assim Olha galera Pessoal Bom, eu estou entendendo Segundo não me trouxe aí dúvidas Estou entendendo que a galera Eu espero que esteja entendendo Tudo o que está sendo dito Ok? Vamos lá Por enquanto Eu vou fazer a questão de seis E aí Bruno? Por enquanto Sem dúvidas Alguns bons comentários Mas sem dúvidas Ok Mas o entendimento Que está rolando Eu espero que sim Qualquer coisa Atenção aí Se quiser que eu tenha Linguagem Uma coisa Quem está aqui Para caminhar Nessa direção aí Você está me ouvindo Você está me ouvindo Não está? Estou Quando tiver questão Eu te chamo aí Beleza Eu gostaria que Bruno Que você disponibilizasse A questão seis Para a gente ler A questão seis Eu gostaria que eu tenha Eu gostaria que eu tenha Bom, galera, essa questão 6 é uma questão... Tudo o que eu estou fazendo caiu no Enem, tá? Essa questão 6, ela tem uma característica, ela foi considerada uma questão difícil. Aí vem assim, tá, Caio, por que ela é difícil? Eu espero que vocês entendam facilmente. Ela foi considerada difícil porque o índice de acervo terminou sendo muito baixo, tá? Porque as pessoas caíram no de estragou. Algumas pessoas até calcularam corretamente algumas coisas, mas tinham detalhes e notícias. Aquilo que eu falei na abertura da aula. A galera não se ligou e perdeu o exercício, tá? Então, a questão diz o seguinte, eu vou ler a questão, se não puder disponibilizar, ele vai falar para ela e tudo. Vamos lá. A figura seguir mostra as medidas... Bom, eu tentei fazer a figura de um avião aqui, tá? Considerem que isso é um avião, tá, beleza? A figura seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhia de transporte aéreo. O engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala 1 para 150. Opa, legal, vamos lá. A escala que ele está usando, a escala é 1... Vou botar assim. A escala é 1 para 150, tá? De novo. Significa que cada um... Uma unidade de movimento, sei lá, centímetro, cada um centímetro no papel está representando por... Está representando 150 centímetros para a realidade, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte... Para o engenheiro fazer esse desenho... Aí é que começa a brincadeira boa, brincadeira boa agora. Para o engenheiro fazer esse desenho... Em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter. Pessoal, vejam... Vamos pensar no seguinte... O comprimento real, 36 metros, ele quer as medidas do papel, as medidas mínimas do papel, comprimento e matura, de modo que o avião possa ser desenhado nesta folha de papel, nesta escala, mas respeitando um detalhe. O desenho tem que ter 1 centímetro de borda no papel, uma margem. Isso significa o seguinte... Vamos lá. Largo, comprimento. Comprimento. Qual o comprimento do avião? 36 metros. Bom, ele deu a borda em centímetros, ele quer as medidas do papel em centímetros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui de método para centímetros. De novo, a sinalização. Nós vamos ter uma aula sobre transformação de unidades. Não se preocupem que isso tudo vai ser trazido. Se você disser... Ô, Caio, mas a gente está precisando disso agora. Eu tentei trazer aquilo que a vida traz constantemente para a gente. Por exemplo, 36 metros. Um metro tem quantos centímetros? Um metro tem 100 centímetros. Se um metro tem 100 centímetros, então, 36 metros tem 36 vezes 100 centímetros. E como é que eu faço 36 vezes 100? Bom, eu faço uma multiplicação, eu escrevo 36. Toda vez que eu coloco 10, 100, você coloca a quantidade de 100 depois do número que você falar. Está certo? Então, 36 metros correspondem a 3.600 centímetros. Qual é a largura desta aeronave? Vamos lá. A largura desta aeronave é 28,5 metros. Está na questão. Aqui, olha. Da ponta de uma asa à ponta do outro lado. 28,5 metros. Legal. O que eu faço com 28,5? Vou fazer 28,5 vezes 100. De novo. Como é que eu faço isso? É. Bom, se tem uma vírgula aqui, tem alguma coisa que eu vou dar vírgula, não é vezes 100. Aí eu pego essa vírgula e desloco duas casas. Fica assim. 28,5. Eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, uma. Cadê a outra? Aí eu vou botando zeros. Enquanto eu tiver que contar, eu vou botando zeros. Então, 28,5 metros correspondem a quantos centímetros? 2.850 centímetros. 2.850 centímetros. Beleza? Agora vem aquela pergunta. Tá, cara? E agora, quando eu pulo fazer o desenho e a escala é 1 para 150, significa o quê, necessariamente? Significa que, ó, no meu desenho, quando eu pulo o tamanho que vai aparecer no meu desenho, um casacinho, o comprimento. O comprimento. No meu desenho, eu vou ter uma medida D, Dzinho, sobre um Dzão. E esse Dzinho sobre Dzão, vai ter que... A resposta disso é o quê? É a escala. O que foi a escala? É 1 para 150. Tudo bem, turma? Eu tenho uma situação aqui que eu precisava falar sobre proporção, tá certo? Mas, me diga uma coisa. Você já ouviu aquela história de que, assim, se eu tenho, assim, 2 está para 5, assim como, sei lá, 4 está para 10. Você lembra que a gente faz um curso crédito? Só eu vou ter que pedir licença, porque, assim, terminou aquele entravezinho de ter que sair, entrar de novo. Eu confesso que eu precisaria falar sobre proporção. Ora, 2 está para 5, com 4 está para 10, isso aqui é uma igualdade entre duas razões. Essa igualdade é chamada de proporção. E qualquer proporção, eu vou fazer essa abordagem oportunamente, qualquer proporção, respeita a seguinte propriedade. O produto dos meios é o produto dos tempos. Na prática, como se for a prática, na prática é assim, se você multiplicar com o usado, esse vezes esse, o resultado que você encontra é o mesmo se você fizer assim. Tudo bem? Então, 2 vezes 10 dá 20, 4 vezes 5 dá 20. Isso é uma proporção. Então, por exemplo, se eu disser assim, nesse caso aqui, vai ficar assim, desenho, que é o que eu quero saber, que é a medida no desenho, sobre desenho, que é a desenho, a medida na realidade. Eu estou falando do comprimento. Qual é o comprimento na realidade? 3.600 centímetros. Esse desenho sobre esse tesão vai me dizer qual é a escala, qual é a escala, qual é a escala, qual é a escala e a 1 para 150. Tudo bem? Isso significa que se eu fizer esse cruz credo aqui, vou multiplicar assim, multiplicar assim, os resultados são iguais. Então, D vezes 150, D vezes 150, vai dar o mesmo resultado de 3.600, vezes 1. Então, qual vai ser o valor de D? Se a 150 está multiplicada aqui, eu quiser levar para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo, então isso vai ser 3.600, dividido por 150. Galera, o tempo não está um aliado nosso, mas essa conta, eu poderia fazer assim, eu divido isso, simplifico com zero, isso vai ficar 360 sobre 15, e se eu quiser fazer essa conta 360 por 15, muito fácil. Ora, vai fazer assim, 3 por 15 não dá 36 por 15, 36 por 15 dá 2, 12 vezes, aí eu falo, 35 vezes para 6, para 16, 6 vai 1, 2 vezes 1, 2, 1, 3, 4, 3, 0. Ou se eu não falo assim, 2 vezes 15, 30, 4, 36, 6, aí eu baixo o zero, e eu fico com 60 por 15, que dá 4, beleza? 4 vezes 5, 20 para 20, 0, vão 2, 4, 1, 4, e 2, 6, para 6, 0. Então, 360 por 15 dá 24, então dá 24, tá? Essa é a medida do comprimento no desenho, esse é o valor do desenho, lembra? O que é o desenho? O desenho é a medida no papel, e a desenho é a medida na realidade. Essa razão é igual à escala. A escala é 1 para 150, então, a medida no papel, sua medida na realidade, a realidade me dá a escala que é 1 para 150. A medida na realidade eu tenho 3.600, botei aqui. Então, desenho sobre 3.600, ele vai ser igual a 1 sobre 150. Aí eu vi a história do cruzcredo aqui, 150 vezes D é igual a 3.600 vezes 1, e depois ele vai ver o 350 para lá, dividindo, e ficou 3.600, dividindo com 150 é 24. Então, eu já sei que no papel, a minha aeronave vai ter um comprimento de 24 centímetros, beleza? Bom, agora eu vou precisar falar da... da largura. Pessoal, eu vou tentar encaixar aqui, tá? Eu vou tentar falar da largura. Então, na largura, o que vai acontecer? Se eu pegar o desenho da largura sobre o desenho da largura, isso tem que dar 1 para 150, porque é a escala do desenho. O que eu quero é o desenho da largura, tá? Qual é o desenho da largura? É a medida real, 2.850. Ok? 2.850. Isso é igual a 1 sobre 150. Vou fazer D vezes 150 igual a 1 sobre... Né? 2.850. Então, o desenho vai ser 2.850 dividido por 150. Pessoal, o tempo não é um aliado, eu posso agora. Se eu fizer essa divisão, como eu fiz a anterior, e eu fiz 4, isso aqui vai dar 19. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Se ele botasse nas alternativas o comprimento 24 e a largura 19, isso pegaria muita gente. mas tem um detalhe no exercício que é ele quer fazer um desenho de papel deixando uma margem de um centímetro em relação às bordas. Galera, aí o povo vai dizer assim, o que significa isso? O que significa que se aqui está o meu papel, ele vem fazer um desenho aqui dentro de modo que o desenho caiba aqui, olha, então, ele tem que deixar um centímetro aqui, um centímetro aqui, um centímetro aqui e um centímetro aqui. Então, qual é o comprimento da aeronave no desenho? 24. Mas o papel tem que ter 24? Se eu botar a aeronave aqui, o papel tem que ter 24? Não. O papel tem que ter 24 com uma borda de 1 para a direita, uma borda de 1 para a esquerda. Então, esse papel aqui, ele vai ter isso aqui com 26 centímetros. Tá certo? E essa largura da aeronave que vai estar aqui, a ponta de uma asa, a ponta de outra asa, deu 19. Se eu coloco 19 aqui, contando com um centímetro embaixo e um centímetro em cima, isso significa que aqui tem que ter 19 mais 1, mais 1, 21 centímetros. Tranquilo? Moral da história, o papel tem que ter pelo menos 26 centímetros de comprimento por 21 centímetros de largura. Isso é compatível com a letra D de dado. Um destrador poderoso aí é que a galera certamente fala assim, caramba, deu 24 e 19. Aí, tu não tem 24 e 19. Olha as pontas, já perdeu o tempo. Se você estiver concentrado, você não faria isso. Uma outra coisa que a galera faz é, tem um centímetro de borda, ah, então, 24 vira 25, 19 vira 20. Aí, você vai lá na letra C e tem lá 20, 20 por 25. Tá certo? E aí, você... Tem uma pergunta que, inclusive, você já respondeu. Vou botar aqui na tela. Bota aí. Olha aqui. É que tá na parte... Nesse caso, o papel... Sim. Eu vou ler aqui pra você. Nesse caso, o papel deverá ter o tamanho do desenho da escala mais 2 centímetros das bordas? Isso, isso. Exatamente. Exatamente. A resposta é essa aí. O problema todo é que, quando você fala em bordas, tem a direita e a esquerda, a superior e a inferior. Então, quando você pensa no comprimento do desenho, esse comprimento é 24, se você estivesse correndo, né, assim, naquela coisa da prova, naquela, no meio, tem isso, né? Geralmente, é assim. Se ele voltasse 24 lá, por 19, muita gente marcaria que ele se extratou. Então, a galera volta e diz, caramba, tem um centímetro de borda. Quando pensa um centímetro de borda, eu penso assim, então, 24 vira 25, 19 vira 20. Aí, tem uma letra C, assim, pra você, se eu venha, que o extratou. Porque, na verdade, as bordas são direita e esquerda, superior e inferior. Então, se aqui tem 24, um centímetro pra lá, um centímetro pra cá, é o que o colega falou aí. Dois centímetros, 24. 26 no papel e 19, um em cima e embaixo, 19 mais 2, 21. Então, o menor tamanho da folha que respeita as condições do problema são 26 aqui, 24, 21 aqui, tá? E a resposta é a letra D. A letra C é um extrator, aquilo que eu falei. Então, essa questão, ela foi considerada uma questão difícil, acreditem. Fazer essas contas aqui não me pareceu uma coisa tão desafiadora, pelo menos, geralmente, na nossa caminhada, considerando a época do Enem, se você ainda tem dúvida de como fazer uma divisão desse tipo, a gente vai resolver isso, tá, galera? Bruno, são oito horas, eu terminei, Bruno, dá tempo de fazer mais uma, Bruno? Dá tempo de fazer mais uma, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu queria só mostrar, qualquer coisa, você interrompe, eu tenho que fazer a pergunta, tá? Eu queria fazer, eu gostaria de fazer... Ô, Caio, tem só uma pergunta aqui. Sim. Mande aí. Tem uma pergunta aqui do Vitor Amorim, o valor da dimensão, eu não consegui compreender. Uma o quê? O valor da dimensão, eu não consegui compreender. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu estou entendendo que, assim, o que é dimensão, é isso? Se for isso, dimensão é o tamanho, tá? As dimensões de um papel retangular, quais são as dimensões do papel retangular? Comprimento e largura. Tudo bem? Então, quando ele fala em dimensões, ele está falando das medidas. Como o papel é retangular, quais são as dimensões de um retângulo? Quando você pega uma folha de papel, se você pega uma folha de papel retangular, quais são as dimensões dela? O comprimento dela e a largura dela. Tudo bem? Ou aqui, né? Aqui é a largura ou a altura, se você preferir, e aqui é o comprimento da folha. Então, digamos que aqui, se aqui tiver medida 15, aqui tiver medida 10, quais são as dimensões dessa folha? 15 por 10. Tá? Então, não sei se a pergunta foi exatamente essa, mas eu compreendi que não conseguiu compreender dimensões da folha, é isso, são as medidas. no caso de um retângulo comprimento e largura. Se você falar de uma circunferência, a única medida que lhe interessa é o raio, né? Para cá, o fundiário, o perinho, enfim, a gente vai falar disso também, para você entender isso agora, tá bom? Pô, Cássia, você está falando de tanta coisa que ainda vai ser dita depois e tal, mas é porque é um primeiro encontro e ele exige uma certa postura estratégica, né? Com relação a trazer vocês para fazer uma questão do Enem já nessa primeira desse momento. eu queria essa pegada de botar vocês já dentro do Enem e ir aos poucos e ir falando de algumas coisas que são sinalizações importantes. Bom, eu vou apagar, se você quiser apresentar a tela, é essa. Essa aqui foi a questão de três, está aqui sinalizada, tá bom? Eu vou apagar e eu vou fazer a questão a questão dois. Ó, a questão dois era o seguinte, é possível essa questão que eu modifiquei para ficar compatível com a nossa água de hoje, tá? Mas eu modifiquei e guardei o que interessava para a gente. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de água para cinco desculpa, desculpa, pessoal. Uma parte de açúcar para cinco partes de água. Galera, quando ele diz que é uma parte de açúcar para cinco partes de água olha a linguagem de razão aí. Uma parte disso para tantas partes daquilo. Ele está falando uma linguagem de razão, lembra? Eu não leio uma... Boto dois sobre três. Se é razão, eu não leio dois textos. Eu leio dois para três. Então, ele diz uma parte de açúcar para cinco partes de água. Só que vem um distratorzinho aqui. Se eu escrever assim, um para cinco, essa razão tem entre o quê e o quê? Ora, esse cinco aqui é o número de partes de açúcar. E esse cinco aqui é o número de partes de água. Então, quando eu escrevo um para cinco, eu estou falando razão livre, quantidade de partes de açúcar e quantidade de partes de água. Tudo bem? Pessoal, aí vem agora o distrator. Ele vai dizer assim, além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes por dia. De duas a três vezes, desculpa. Pois, com calor, ela pode fermentar e, se for ingerida pela água, pode deixá-la doente. É uma informação que eu não vou precisar para a questão, mas é importante saber disso, né? O excesso de açúcar ou cristalizar também pode manter o bico da água fechada. Quando cristaliza, o bico fica colado e ele não consegue abrir e morre, né? Ok, impedindo assim de se alimentar. Pronto. Isso pode até matá-lo. Ok, já que eu tenho essa parte, né? Aí ele vai dizer o seguinte, pretende-se encher completamente o corpo com a mistura, com essa mistura, Para atrair veja-flores. Se o corpo tem capacidade para 300 ml, 300 mililitros, qual a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura. Galera, essa questão, eu quero mostrar rapidamente o seguinte, ó, às vezes, a gente pode fazer a questão usando uma estratégia que é mais lúdica, assim, que tem um tom mais descontraído, que a gente, né, é mais agradável, mas eu quero dizer para vocês que na dinâmica do Enem, o relógio não é um aliado e às vezes eu vou precisar dessa correntinha mesmo, tá? Então eu vou fazer a questão da forma mais amena, mais tranquila, mas depois eu vou mostrar como é que eu vou usar a minha razão para essa questão assim, rapidamente, tá? A ideia é a seguinte, ele vai fazer uma mistura que tem 300 ml, essa mistura tem uma parte de açúcar, cinco partes de água. a pergunta é, se essa mistura tem uma parte de açúcar e cinco partes de água, é um para cinco, mas o 300 representa o quê? O total da mistura, tá? Então se o 300 e os 300 ml representam o total da mistura, é como se estivesse assim, a minha mistura ela tem uma parte de água, beleza? e seis partes, uma parte de açúcar, desculpa, aqui uma parte de açúcar, ok? Aqui é açúcar e ela tem cinco partes de água. Olha, aqui é água, aqui é água, aqui é água, aqui é água e aqui é água. Meu cu, sabe qual é a sacada aqui? É que a minha mistura tem seis partes, uma de açúcar, cinco de água, desculpa, cinco partes de água. Bom, assim sendo, se a mistura total tem 300 ml, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 300 e dividir por seis partes. 300 por seis, vou pedir licença para fazer direto isso aqui, vai dar 50 com o resto zero, né? O que significa dizer que quando eu pego o estúdio de 100 ml e dividir em seis partes, sendo uma de açúcar e cinco de água, eu vou botar 50 aqui, 50 ml aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui. Ora, qual é a quantidade de água que vai nessa mistura? São cinco partes de água, sendo que cada parte tem 50 ml, porque quando eu peguei os 300, eu não entendi que esse 300 é o total, e se eu tenho uma parte de açúcar e cinco de água, a minha mistura total tem seis partes. Uma de açúcar, cinco de água. Então, eu peguei 300 e dividi por seis partes, então, o corpo é 50 em cada parte e a quantidade de água são cinco partes de 50, então, cinco vezes 50, isso dá 250 e a questão está pronta, portanto, a quantidade de água dessa mistura vai ser 250 ml. Beleza? Caio, teria como fazer essa questão mais rápido, você precisa fazer um desenho, um desenho e tal, tem uma ideia que é a seguinte, se eu entendo que a mistura tem uma parte de açúcar e cinco partes de água, então, eu posso dizer que a razão entre a quantidade de água e o total da mistura é cinco, são cinco partes para seis, tudo bem? Cinco partes de água, seis partes total, aqui é o total da mistura, e essa razão, bom, se cada seis partes de água tem um cinco de, desculpe, cada seis partes de mistura tem um cinco partes de água, isso equivale a fazer o quê? se eu tivesse trezentos aqui no total, aqui eu teria que ter x, né? Então, eu digo assim, cinco partes de água que estão para seis partes do total da mistura, assim como x partes de água estão para os trezentos da mistura, tá? A mistura total tem trezentos, então, tem que fazer o nosso que escreve, vai ficar seis vezes x é igual a cinco vezes trezentos, tá? Então, x vai ser cinco vezes trezentos, e esse seis que está multiplicado em breve, fica cinco, tá certo? Aqui eu posso simplificar, trezentos por seis dá cinquenta, cinquenta vezes cinco, duzentos e cinquenta ml, tá? Então, se para cada seis eu tenho cinco de água, quando eu tiver trezentos, eu terei quantos de água? um x e esse x deu 250. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que essa resolução daqui é grande mais, tá? Mas a gente vai caminhar de modo que quando eu explicar algumas coisinhas na nossa trajetória, a gente vai começar a atualizar alguns procedimentos e esses procedimentos vão otimizar a nossa resolução. Bom, se essa daqui te agradou mais, ela é perfeita, então, você usa o que a gente quer, tá bom? Pessoal, é... para o primeiro momento, eu acho que a gente ter praticado já a questão do Enem, já coloca a gente dentro da situação e a gente vai ajustando as coisas e chegando para o que a gente pretende, né? Ok? Bom encontrar vocês, não esqueçam de acompanhar as coisas que são postadas na plataforma, porque lá vocês vão encontrar materiais, videoaulas, listas, PDF, PDF, para vocês verem, tudo na pegada dele, tá? E aí, nas nossas lives, você pode ficar, eu vou fazer a questão da uma curva, vou fazer a questão da mochila tal, a gente vai ajustando, tá? E ver quais são os possíveis canais. Bruno quer falar alguma coisa, não é, Bruno? Oi, Caio, não? Maravilha, basicamente era reforçar um pouquinho a necessidade da gente ir lá para a nossa plataforma, isso que você falou muito bem, já tem bastante vídeos lá, não é, Caio? Tem bastante listas de exercícios, temos três listas de exercícios de matemática e essas questões da aula de hoje, que são seis questões, né, Caio? Sim, seis questões, e tá com o gabarito, tá? Mas é o gabarito só a resposta final. É legal que quando vocês começarem a fazer, vocês vão perceber que algumas vezes vocês vão deslizar em alguns distratores, é bom olhar o gabarito, e a ideia é que a gente vá ajustando, de modo que a gente naturalmente já comece a olhar para as questões atentas aos distratores, né? É isso aí, Bruno. Maravilha, Caio. Parabéns. Boa noite, galera. Um abraço também. Boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu, irmão.